Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Desde 1956, para a Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense. Porque sua obra não pode parar. Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. Rádio Web E.O. A melhor relação custo-benefício para qualquer verba. Aliás, para anunciar na Rádio E.O., é bom dizer que aceitamos verbas inferiores a um milhão de reais. É, não ficou muito bom, acho que eu tô gripada. E.O. E.O. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Muito bem. Que cronia, né? as pessoas nem combinam e a coisa já flui é, Márcia nós temos que corresponder ao ouvinte ao assistente a rádio que você ou a toda essa confiança que nós temos em nós mesmos tu és apenas magnífica ela é plena plena, plena agora a Nath vai deixar de ser observadora vai ser a Natália é observadora plena ah, entendi e eu sou apenas um dos três melhores o caos tu gosta mais do caos do que ser o melhor publicitário tenho certeza até porque tu sabe que eu estava assistindo o programa o que eu ri ontem de noite ô Jefferson como eu sou engraçado, não é mesmo? eu sou muito bom Natália, o que eu ri de mim mesmo ontem? eu tive que não, é sério Natália quem é a Tatá Werneck perto de mim? não, a Tatá 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 Chago Ventura a Tatá a Tatá a Tatá Werneck teria que fazer dupla comigo porque o que eu ria ontem o Marino fica tão envergonhado no programa tu já viu, Jefferson? o último tu não chegou a ver a pergunta que teve lá tem uma pergunta pra semana que vem pro marketing ou propaganda? pro da noite pro da noite eu vi, eu vi olha Natália que doideira eu não sei se presta atenção eu não sei mais eu vou te dizer uma coisa eu não tô entendendo o que vocês estão falando a gente tá no marketing e a propaganda o programa ao vivo que tem a noite o mestre o mestre das cartas o Marino Maia agora não o programa mudou um pouco o nome tá agora é o mestre e as cartas fora do baralho eu disse baralho baralho aí o Marino tem que comandar o programa e o Marino sempre faz o programa e diz assim esse programa tá uma merda esse programa tá uma merda aí eu vi um post dele falando sobre isso e ontem eu não parava de rir eu não parava de rir eu assim o maior técnico que já se ouviu falar sobre que já se ouviu falar na face da terra sobre sexo oral as lições que eu dei e o Marino fazia assim de vez em quando ele ria um pouquinho sem jeito e olhava pro Jefferson ele tava quase assim levantando acho que eu vou embora isso gente só que o Jefferson é sério eu tô brincando mas o Marino tá achando que o programa é ruim o que eu ria daquele programa ontem não o assunto ficou todo concatenado assim todo fluido concatenado e todo fluido assim eu não parava de falar eu parava só de falar assistindo de tanto que eu ri de mim mesmo mas tava muito engraçado e o som tava até bom assim e o Marino me olhava e ria e tentava meter o moro no meio e olhava pro Jefferson fazia uma ruguinha assim eu até como fazia uma ruguinha só faltou uma setinha assim rugas de preocupação e eu disse assim a polícia vai mandar nos prender era só palavrão um atrás do outro aulas de sexo oral sabe que vocês nunca poderiam ir pro youtube né não pode ser palavrão no youtube ele passa a não ser comercial é ele não pode ser comercializado não pode ser comercializado ah mas o comercial não é nosso foco aqui o nosso negócio é alegria quem quer dinheiro pra que eu só quero ser feliz simples ah mas é e aí o que eu tava falando era o seguinte que o Jefferson disse tu vê que umas pessoas sei lá eu que mecanismo é esse que mecanismo é esse o programa esse programa deve estar distante dos programas que a a Karina Cartamante fazia o programa antes e um pedaço do programa ela dizia pras pessoas os ouvintes mandar a data de nascimento e tal e o tema que queriam que gostariam que ela abordasse então a pessoa botava tô com problema no casamento nasci em novembro de 84 meu nome é Juca tal aí ela pegava aquilo e fazia a leitura dela a leitura técnica e recomendava ou tinha uma pessoa fazendo isso a terceira ou quarta vez dando nome Natália data de nascimento queria que falássemos sobre o amor talvez ela tava fazendo um Tinder ali vocês não entenderam talvez ela só tava falando que ó meu nome é tal nasci tal ano se alguém interessar tô aí eu acho que foi isso talvez foi foi não não acho que foi isso um novo Tinder ela tava ela tava codificando alguma coisa ali e eu pensei um Tinder analógico como analógico não quem não é dentro do aplicativo ele é um Tinder manual entendeu não não entendi isso aqui isso aqui não é rádio web tu sabe tu sabe como funciona o Tinder o Tinder a gente liga e contrata alguém pra fazer sexo não é isso meu Deus não tô me divertindo não é o Tinder não é um canal um canal de comunicação pra as pessoas se encontrarem e fazer sexo não o sexo pode ser uma consequência não não do jeito que as pessoas se expõem o Tinder não o Tinder não tem o que é do sexo é o rap como é que eu faço manda nudes vou assim ó tá vim cá isso aqui é o marketing é o propaganda nós vamos ficar falando de sexo o que é isso não mas o aplicativo é um pouco nós estamos discutindo os meios os canais de comunicação a Natália quer fazer uma análise mercadológica do Tinder recomeça vou parei eu não sei o que é Tinder fala começa com vou de novo vou é o seguinte é um aplicativo que tu coloca teu perfil tipo o Facebook o Tinder é tu coloca outra foto faz um bota o teu interesse tipo o Facebook faz uma descrição tu ali inteligente bonita não sei o que não sei o que não sei o que e aí se a pessoa passa por ti e tem interesse ela dá lá o match se tu tem interesse dá o match você começa a conversar dá o que? match match deu match 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 é pra não é esse match é M-A T-C-H match de jogo jogo em inglês dá jogo entendeu então assim ó só que aí quando por exemplo eu dei match na foto dela a pessoa disse que dá pra game ali isso só que só vai não ia dar super like é isso eu nem sei que tem isso eu não tenho esse negócio eu também não tenho ah tá bom a Natália não tem e aí só que a gente só vai poder se falar se ela der match na minha foto também mas é pra sexo não isso pode ser uma consequência eu já vi foto então eu já tenho amigos que começaram seus relacionamentos no Tinder não necessariamente transando com essas pessoas e casaram na igreja não ainda não porque não deu tempo o Tinder é muito novo pra isso mas eu sei de pessoas que se casaram na igreja não na igreja não alguém que mexe no Tinder dificilmente tem um pezinho na igreja não sei acho como é que é a história quem usa o aplicativo é uma pessoa normalmente mais livre de amarras religiosas só que tá mais aberta a conhecer outras pessoas ou tá carente ou tá necessitando não, beleza ou não sai muito então o Tinder tem que te contratar por uma assessoria de jornalismo empresarial pra clarear não, antes de me contratar contrata a Nat pra ela fazer uma análise mercadológica não, ela faz análise mas quem vai fazer a campanha corporativa pra dizer pra que que é o Tinder é tu entendeu porque porque eu assim assim como eu como é que é o vô vô olha só tu sabe tu sabe tu sabe tu sabe tu sabe que quando eu morei com o Edu Santos tá como a gente tem uma distância de 20 anos mas pra eles ali eu morava com ele um outro cara da idade dele né não existia essa diferença cronológica pelo assunto pela atualidade pela atualização pela batida com que a gente convivia e conversava e eles queriam achar um jeito eles não queriam me chamar de senhor nem disso nem daquilo aí eles inventaram o meu apelido entre eles era avô era o avô nesse sentido assim deixa eu só entender tu morou com o Edu Santos sim por que isso gente como se deu isso porque havia um relacionamento entre nós ok ah bom só que o Edu não abria o quarto dele brigávamos várias vezes que bom né que bem que ele fez morava eu o Edu Santos e um outro rapaz da idade do Edu Santos aí eles me apelidaram carinhosamente de avô porque na verdade eu era o mais jovem dos três e eles queriam identificar uma forma que traduzisse aquilo de forma carinhosa então eles me chamavam carinhosamente de avô mas tu acha que a gente te chama de avô por alguma outra conotação que não seja carinhosa? só carinhosa porque pela idade não né porque eu tenho 57 vai me chamar de avô não tem muitos que são chamados de avô com 38 44 tem isso né que não é o meu caso o Jefferson por exemplo o Jefferson quando tiver 36 vai ser um homem seríssimo assim porque ele é chefe de família claro é caretão eu vou usar uma palavra das antigas aliás a filha do Jefferson não dá nem pra dizer que é filho dele né ainda bem que aí a gente salva não peraí ele te olhou atravessado não não o Matheus é a lata dele infelizmente pro Matheus né vou ficar quieto vai André vai se defender vai se defender vai se defender pode ter sido tua esposa né meu bem eu também varia vamos lá essa galhofa vamos dar oi para os nossos mas já que está nessa galhofa essa galhofa não é uma galhofa é um assunto sério não não é sério é uma galhofa não nós estamos falando de relação sexual e aí tem uma coisa isso não é uma galhofa porque a relação sexual num programa de marketing ou propaganda quer falar de sexo não é galhofa acho que não porque nós estamos falando dos canais pelos quais as pessoas se aproximam hoje ah os canais de comunicação é então assim ó essa análise mercadológica da Nath não eu vou te contar uma que existia antigamente que talvez isso só antes já tem gente online aqui ela quer me cortar o meu assunto vamos dar uma boa tarde aí para a Jéssica Souza para o William Schilling para o Monserrat Martins para a Beatriz Bia Monserrat Martins olha alô seu Monserrat para o Ricardo Petri e para o Lucas Mirian esse é de passo fundo ó a audiência está boa está longe é isso aí alô Lucas o Lucas o Lucas fez uma coisa a Carola Luz também está conosco também nossa comunicadora Marli 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 está Dona Marli o Lucas fez uma coisa salve Dona Marli sempre eu não consigo nem elogiar a nossa audiência mas eu vou elogiar a nossa audiência não estou te cortando o Lucas Mirian que ele assinou ali ah é Mirian não é Mirian não sei é o nome da esposa dele ah entendi ele é mais ou menos que nem o Jeff tem 24 anos casado e 3 filhos tu tem 24 anos Jeff é um guri meu Deus é um menino daqui a um mês eu sou de aniversário deixa eu te contar essa vocês entenderam né fica a dica o Lucas vai ter bolo no dia é isso não tu tem que trazer o aniversário o Lucas fala do Lucas o Lucas tu não deixa falar o Lucas fez uma coisa fala do Lucas é ela que não deixou falar não eu que não deixo ela falar é ela é tu quer ser o Caos 2 é isso eu sempre fui na ausência de Pintaúde dirija-se diretamente a responsável pelo Caos 2 aos interessados por Caos na ausência de Roberto Pintaúde fale com Márcia Cristófoli não o Lucas fez uma coisa legal durante uns 3 anos sabe como é que ele assinava o nome dele Lucas Bolsonaro e eu dizia pra ele cara tu tá doido tu um carinha bacana inteligente músico sensível aí agora ele desistiu e tirou o Bolsonaro e botou o nome da esposa que é muito melhor ele fazer mas em qualquer caso seria melhor botar o nome da esposa do que o nome de qualquer político sim mas eu digo ele se arrependeu já bastante tempo fez uma coisa legal é isso que eu quero elogiar o Lucas aqui na E.O. a rádia das mídias a rádia das mídias aliás semana que vem temos mais entrevistas com mídias viu sim mas o que eu ia te dizer é o seguinte nós estamos falando e o Lucas e o Lucas o Lucas nós estamos falando uma coisa séria devolve o que eu te passei não devolve não ah é devolve devolve o que eu te emprestei ô Jefferson devolve o que eu te emprestei devolve o que eu te emprestei devolve o que eu te emprestei observadora me devolve o que eu te emprestei e o chá é o chá não que é assim você tá aqui tomando um chá é assim ó nós estamos fazendo uma análise de uma coisa hiper atual que são os meios pelos quais as pessoas se aproximam hoje pra te fazer um contraponto pra fazer pra ti um contraponto e te ajudar nessa nossa conversa nessa análise mercadológica tu não te lembra de um número de telefone estão sempre inventando coisa pra aproximar as pessoas pras pessoas fazerem sexo quer uma coisa? um três oito tinha um telefone ai olha ali eu sou mais velha do que vocês né Nath tu conheceu? claro né Bitaudi tá eu não fui uma consumidora porque eu era uma criança ela nunca é consumidora de nada do motel ela não é consumidora do não sei o que ela não é consumidora deixa claro ela sabe todo como funciona só um pouquinho só não é consumidora olha aqui ó eu sou eu não sou hipócrita eu nunca disse que eu não sou consumidora de motel eu não sou consumidora do Mumbai não era agora é não não sou não é mais nosso patrocinador agora mesmo que eu não vou isso muito bem tu te lembra desse telefone? eu não fiz oito na verdade eu só vou te dizer que eu não fui consumidora porque quando eu era eu era muito ainda muito nova 16 anos não bem menos eu tinha 13 eu devia ter uns 12 11, 12 anos e te já conhecia e aí óbvio que eu conhecia mas eu não cheguei a ser consumidora porque eu era uma criança né então assim logo em seguida ele sumiu não ah então era criança mesmo óbvio ah tu foi retardada até na menstruação até meu amor tudo aconteceu tarde comigo tu não tá entendendo tu não tá entendendo eu vou te explicar vou te desenhar tu não tá entendendo olha só eu vou desenhar pra ti eu vou desenhar avô pra ti isso o avô não tá entendendo olha aqui ó deixa eu te falar um pouco desse telefone que uma vez eu fui fazer uma palestrinha pra um estudante de comunicação do aquele curso profissionalizante ali no tem ainda eu acho no colégio aquele que tem na Félix ali do irmão Pedro irmão Pedro irmão Pedro no técnico de publicidade é fui lá e as gurias principalmente tá sério as gurias estão ali na faixa que é 14 15 16 anos pediram pra que eu falasse como é que seria falasse sobre esse telefone e como é que a gente poderia tirar vantagem nesse telefone eu digo olha tirar vantagem só tem em princípio uma 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 forma é a qualidade a diferenciação do teu da tua voz do teu timbre de voz aí dei exemplo por exemplo eu com a minha voz Itacoara Rachada entra naquele telefone tem 5 ou 6 falando na época eu usei esse exemplo e aí entrava o Bira Valdeus com aquela voz bonita então a voz era um ganho porque ele entrava com a voz ou entrava sei lá como é esse que apresenta um programa de sobre o planeta na Globo tá com o cabelinho branco agora o Sérgio o Chamberlain o Chapellin é o Chapellin imagina um cara com aquela voz entra no 138 e eu ali eu dizia eu disse pras meninas que pessoas que não tinham esse recurso elas estavam em desvantagem elas estavam com uma arma ele tinha uma arma diferenciada porque assim tinha digamos tinha duas moças falando eu e ele ou ele entrava depois com aquela voz maviosa quem é que ia levar vantagem? ele porque ali funcionava assim o observador a plena entrava um monte de gente e começavam começavam de papinho ali e daqui a pouco duas vozes se identificavam e se retiravam e iam para os seus telefones privados privados para continuar a conversa então o que é que levava vantagem? tu não tinha ali ali eu não podia usar o meu melhor instrumento que é o texto eu não podia achei que era dançar bem mas como no telefone querida? então não poderia usar o dançar bem imagina assim eu e o Sérgio esse que eu citei o Chapellin dizendo eu danço bem e eu danço bem que é que elas em tese pela teoria pelo lugar comum e eu preferia ele eu usei na época eu usei nessa palestra como exemplo o Bira Valdez porque ele estava em alta aqui ele apresentava acho que ainda ele estava na RBS e apresentava o jornal e tal então ele tinha uma voz assim que na época funcionava muito esse troço de voz assim né que era quando não existia a E.O. porque a E.O. tem uma vantagem em relação ao rádio convencional você ouve isto o que está saindo cortado não te interessa pintar o assunto meu e do Jefferson não é sobre a rádio nem sobre o marketing ele me manda ali para me dizer quem está online só que o nome está sendo cortado olha como o Lucas Miriam gostou do esclarecimento Lucas Miriam de passo fundo para o planeta é Nath porque o Lucas o Lucas mas o Lucas o Lucas não acha que o Lucas tem que devolver o que a gente emprestou também olha até agora para essa coisa de agora é inverno tem essa coisa de doação as pessoas vão ter que cuidar porque por exemplo eu te dou uma roupa lá numa doação qualquer e aí daria me dar minha roupa de volta isso parece isso não parece coisa de criança eu acho as pessoas quando brigavam elas diziam assim me dá de volta é um troço meio assim né depois vai estar aí vai precisar a joelhinha marketing ou propaganda na ausência de estamos apresentando uma discussão sobre os meios de comunicação e como isso também lembra como conquistar o consumidor qual é a melhor mídia não me vem com aquela que tem que ter o plano se tu tivesse que se tu tivesse que escolher um veículo tu tem verba só para fazer mídia em um veículo se tu fizer uma média hoje incluindo até as redes sociais qual é o veículo que tu acha que tem maior eficiência assim em termos de é que depende do público não depende do público claro que depende do público eu dei aula sobre públicos inclusive então eu vou te dar a resposta ao que eu estou te perguntando e eu vou sempre defender que quem comunica comunica algo para alguém não não é nenhum veículo tu pode escolher qualquer veículo desde que tenha uma audiência razoável vou pegar lá uma rádio que atinja a audiência que eu quero não tem uma coisa que raramente é observada na mídia que é a constância eu tive cliente que durante 10 anos só anunciavam em rádio só em rádio mas nunca saíram do ar e eram os mesmos veículos e o mesmo tipo de conteúdo que tinha alta qualidade então o que acontecia aquele veículo ficou sacramentou se consagrou junto a um público x que eles precisavam para vender seus produtos isso foi tão eficiente que em 3 pesquisas feitas por outras agências para outros clientes outros segmentos para saber quais eram os comerciais de TV mais assistidos em Porto Alegre esta marca apareceu sempre em primeiro e segundo lugar sem ter feito televisão fazia só rádio não, tudo bem eu não acho que tem que fazer não é isso é o método como tu utiliza o veículo aí esse veículo fica sendo mais eficiente se tu fizer só se tu quer a mesma coisa teve uma loja de moda masculina aqui em Porto Alegre que entrou quando a homem já era sucesso quando não sei quem era sucesso quando não sei quem era sucesso sabe o que eles fizeram? eles não tinham verba então eles compraram 5 outdoor nos melhores pontos de Porto Alegre os melhores assim checaram com a Tiva com a LZ com não sei mais quem 5 só 5 pontos de outdoor não vai funcionar nunca nunca e aí eles fizeram o seguinte eles fizeram um contrato por um ano e era bi-semana sim bi-semana não bi-semana sim bi-semana não aconteceu a mesma coisa nesse case que eu estou te falando do rádio depois de X tempo tu perguntava para as pessoas as pessoas conheciam a marca onde é que tu viu? ah eu vi ali no eu vi na TV eu vi no rádio eu vi não sei o que a mídia tem esse poder eram 5 pontos fala do teu público então o de não mas é que sabe o que que é? tu é muito 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 defensor da mídia externa eu falei de rádio não tu falou de 5 pontos não dois exemplos um foi rádio o outro foi 5 pontos mas tu é um defensor de mídia externa de qualquer forma eu não acho isso errado tá tudo bem eu também gosto eu não vou te julgar eu não vou te julgar eu não tô te julgar tu não vai pedir nada de volta não vou te pedir de volta inclusive o Aldo então fala sobre tu disse que fez trabalho sobre o público não então quando eu tive essa oportunidade de sala de aula eu conversei muito com os alunos sobre isso assim quem comunica comunica algo para alguém então tu eras professora? é isso? fui professora de uma disciplina na verdade uma parte de uma disciplina e depois enfim tive uma outra experiência de sala de aula mais um histórico na vida brilhante da melhor profissional que o público não sabia nem eu nem eu nem o público sabia disso claro sei tudo Natália sabe tudo é por isso que ela é observadora plena 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 alô dona Marli alô dona Marli a observadora hoje tem uma outra qualificação aqui junto agora não é simplesmente a observadora é a observadora plena plena porque ela é plena olha isso uma mulher ruiva com aqueles cabelos super tratados pela nossa próxima convidada é a dona Regina viu só é cadê o chapéu aquele que te deixa mais linda é verdade tira do saci o saci não merece mas eu boto ele para tapar o saci inclusive tem uma o saci inclusive tem uma perna só ai jura? não tinha percebido isso eu sou o vô então eu como é que foi essa história? não foi uma experiência interessante tive duas experiências na verdade como professora uma dando uma uma parte de uma aula de uma disciplina que era lecionada por outra professora ah mas então foi uma professora reserva não fui substituta na verdade só ah e eu já aqui te endeusando a professora não sei o que de sardas de pé quebrado não tenho essa prevenção e depois eu tive uma outra oportunidade de ser professora em EAD então gravei aulas EAD o que que é? EAD EAD de ensino a distância de uma pós-graduação ah que eu falo na televisão e as e as pintas fico te olhando assim a distância a distância exato então é isso eu conversei nessa oportunidade que eu tive de dar aula presencial eu a o assunto do dia era públicos era falar e ai a gente estava a gente discutia em aula exatamente isso assim ah mas qual é a melhor estratégia de comunicação para quem era sempre desse ponto que a gente partia ah aconteceu tal assunto como que eu vou comunicar para quem tu vai falar então a mídia externa ou a rádio ou a tv ou as redes sociais não importa a primeira coisa antes de decidir onde é que tu vai anunciar é é é saber para quem tu vai falar que é para saber onde o teu público está adianta por exemplo ah vamos de novo vamos voltar a casa Maria a casa Maria tinha que ser nosso anunciante né porque a gente fala dela toda semana porque que a gente não faz o seguinte nos reunimos eu tu e a observadora plena e vamos ligar lá para eles e vamos pedir uma visita e vão dizer que ele ah mas recém trocamos de a gente escolher errado volta volta eu eu sou alô movie olha aí eu sou tentando dar uma rasteira e você vamos dar uma rasteira na movie eu sou um expert em duas coisas apresento isso varejo e apresento todos os citos todos os meus cases e tu ainda é um dos três melhores publicitários da história da comunicação gaúcha não mas o que que é que eu preferia de seu vô é isso que eu disse o caos eu sou o caos tá e do caos nasce a luz e sou tricriativo além de tudo agora ele virou poeta é então tem essas três qualidades a Márcia Cristófoli se dispensa de adjetivos porque ela sabe tudo de tudo entendeu não vem que a gente tá errando o nome da comunicadora Márcia Cristófoli o que que eu tô errando vai piada explicada perde a graça né Nath eu e a Nath a gente já olha aqui ó então a gente tem que morrer de inveja porque eu e a Nath a gente já tá a gente se comunica só pelos olhos agora entendeu as ruas aqui estão uma sintonia muito voando meu bem olha aqui ó vamos dar oi também de novo pra nossa audiência que já está conosco ligado o Rafael Rodrigues Duardes ó nem é Duardes o Luiz Felipe Motim o Ro... hã? Ro... hã? Rochester? Rochester? Ah ela? é essa tu vê como é? Rochester Mesquita Rochester não sei então eu queria saber é a designer a designer Rochester é um nome muito interessante o Celso ele é designer deixa eu te falar uma coisa séria mesmo séria mesmo séria vai não é legal depois tu bater em cima que é assim ó a gente fica se divertindo aqui com bom dia, boa tarde, boa noite porque é um web e tal as pessoas estão sempre no ar essas coisas mas é super curiosa a audiência que a gente tem nesse programa e na rádio essa Rochester essa moça aí ela mora em Gravataí tá de passo fundo a Gravataí vamos lá não é passo fundo tem o cara lá de Dubai tem várias talvez seja um número pequeno ainda se tu comparar Camacuã se tu comparar com as audiências de tantos mil anunciantes por minuto mas isso é uma coisa técnica de repente aquilo em cima do público que público tu quer falar pode ser que seja mais interessante falar com 500 pessoas através da E.O. do que com 50 mil pessoas por segundo que tem um baita desperdício tá citado viu como isso tudo tá a diferença com o público é a dona Rochester aqui ó eu peguei dentro daquelas bobagens que eu ponho ali no Face eu por isso ou por aquilo eu fotografei eu me fotografei eu pedi pra alguém me fotografar eu tô com atrás de uma carroça com as taquaras e fiquei brincando que o mundo rural tem essas coisas a gente fica se cansa fisicamente mas dá uma oxigenada no cérebro e me localizei em função disso aí ela pegou e botou assim capaz que tu mora perto eu dei o endereço onde eu tava pra construir o texto a micro história ali e a discapaz que tu mora na Avenida Brasil ela escreveu de uma forma que ela se identificou que ela mora ali e ela é artista gráfica e ela é designer ou coisa assim ela botou gráfica em inglês gráfica não sei o que é design tá então ela tem a mesma ela tem a mesma ela tem a mesma de uma das atividades da observadora plena aliás essa observadora plena veio muito a calhar porque tu é multifunção entendeu então multifunção eu não gosto porque tu não define bem o que é multifunção é um faz tudo não agora observadora plena não não tem ruim o que vier tu traça entendeu tem uma outra conotação também não é assim também não é tanto assim mas ela é seletiva mas eu não consigo ilustrar muito bem o que vier eu traço pra nossa audiência que a Nath é uma mulher seletiva porque ela é plena não é assim não mas é isso qualquer coisa que vier ela traça que isso não ela escolhe ela é tão plena que ela pode se dar o luxo de escolher quero não quero quero não quero quero não quero vou aí ela quer vou ela quer ah é é nós somos uma dupla uma dupla de dois vamos dar oi de novo aqui pro Celso não mas só pra concluir tu tá olha que coisa curiosa o que é tu tava falando de público a audiência que a gente tem aqui é uma coisa muito dispare gostou dessa dispare vamos continuar então aqui essa moça aí o Celso good como que fala isso ah eu não acredito good friend é isso? eu não acredito que esse cidadão esse cara fala bastante dessa pessoa ele é treto nunca leu os textos dele não esse cara é filósofo é professor na urins é uma baita ah tô consagrado pronto agora o Celso ah não o Celso good friend tá na rádio eu não acredito é demais pro meu coraçãozinho de vô não esse cara é tri inteligente escreve tri bem ele é pronto ganhou pronto agora agora com o Itaúdito vai ter um orgasmo múltiplo 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 e contínuo é ele é um cara tri inteligente cabeçou olha a qualificada a qualificada audiência que nós temos então tu nunca mais reclama da nossa audiência não eu nunca reclamo vamos dar oi aqui também reclamar eu nunca reclamei da audiência Jorge Ramirez que tá online o Fernando Monte da Rocha sabe quem é o Fernando? não o Fernando é um diretor de arte que já teve um eu não sei se ele continua nativo ou não eu sei que ele tá em paz com a alma dele lá em Xangrilá e ele é Bolsonaro a gente já andou batendo boca e tal aí eu consegui reeducar ele deixou de ser Bolsonaro que absurdo alô Fernando tô brincando eu não tô brincando eu não tô brincando Paulo Roberto Alves de Souza a Eliette Santana de quadros a Eliette é a primeira profissional com quem eu tive um relacionamento no mercado de propaganda ela trabalhou quando eu tinha 13 anos com o Carlos Calbi Silveira que já é falecido que é um dos pioneiros tu tem que conhecer eu vou te trazer eu tenho as revistinhas ele fazia uma revistinha ele publicou foi o primeiro cara a fazer uma revista sobre propaganda no Rio Grande do Sul Carlos Calbi Silveira nós tínhamos que trazer a Eliette aqui convida ela aí Eliette vem aqui no programa Eliette alô Eliette alô Eliette essa mulher sabe um monte da história da propaganda ela inclusive vai te confirmar que eu sou bom pra caralho vai te confirmar ela vai concordar que tu é um dos três melhores publicitários vai concordar ela é desse período ela viveu esse período também está conosco o Newton Bento nosso ouvinte olha o Newton Bento brilhante diretor de arte São Paulo e olha aqui ó Rochester dizendo muito bom o debate do Pinta com as Mina Rochester do Conde de Rochester mas é macho diz ela o Conde de Rochester provavelmente não sei a foto não sei a foto de um casal deve ser o namorado não dá pra saber é eu acho que é o Rochester mas é macho Rochester explica pra nós aqui por favor gente gênero é uma construção social entendeu isso inclusive todos os seres humanos são bissexuais não tem essa coisa de macho e fêmea e sepa parafuso olha lá há quem diga há quem diga que bissexual é quem gosta da putaria não 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 que uma pessoa sempre vai gostar mais de um ou de outro não há problema de gostar ela tem de alguma coisa mas ela pode não mas é por isso a brincadeira não mas então é por isso a brincadeira de que bissexual é quem gosta de putaria e gente pelo amor de Deus nossa audiência isso é uma brincadeira é quem pratica não a Natália tá certa a gente nasce não gente eu convivo com uma psicóloga que diz olha a tua psicóloga tem razão a isso não não a minha terapeuta eu convivo com uma psicóloga que defende o ser humano sempre vai gostar mais de homem ou de mulher ele pode se relacionar com os dois mas um deles vai ter a sua preferência claro ou ele é heterogô ou ele é homossexual não a gente não tá negando isso eu disse uma coisa bem babaca assim bem básica uma questão orgânica orgânica é biológica tu nasceu bissexual depois tá e as convenções pela vivência convenções com quem tu conviveu o seu faria disse não tu não pode fazer isso tu não pode fazer aquilo tu sabe quantos não uma criança recebe até os 5 anos de idade 4 ou 5 mais ou menos científicos eu vou te dizer 8 mil vezes não não faz isso não põe a mão ali não faz isso não faz isso e aí tu naturalmente bom esse cheiro é melhor esse cheiro eu prefiro esse cheiro aí tu faz opções tu vai fazendo tu é meio induzido tu não é uma escolha só tua mas que as pessoas mas nós somos que nem os bichos todos os bichos são bissexuais tu não é um bicho é então tu é bissexual sim eu sou um bicho claro todos nós somos só que tu pelo meio social como te criaram pelas roupas pelo que te ensinaram tu faz uma opção gente esse foi o programa que nós falamos de qualquer coisa menos de marketing como não falamos nós falamos dos meios digitais mas a gente falou falou de marketing pessoal a gente falou de Tinder no Tinder se pratica o marketing pessoal atualização atualização redação no Tinder é tudo nós falamos de nós falamos desses desses de mídias é uma mídia de como tu te relaciona como tu vai pro mercado nós falamos de mídias também de públicos quem deve entender muito de Tinder é o Arthur Bender por quê? ele é especialista nesse tipo de coisa de relacionamento não leu o livro dele ele trata de marketing que ele escreve tribem que eu falei aqui o outro dia ele deve não vai comprometer o Arthur dizendo que ele é especialista em Tinder porque o Arthur é muito bem casado não não é isso deve entender eu disse deve entender não é sempre bom deixar mais claro pra nossa audiência vai que alguém tem entrado agora eu então não sou claro quando falo nesse microfone neste momento não porque alguém especificamente sobre isso claro porque pensa comigo alguém entra agora acabou de entrar ao vivo aqui com a gente nos acompanhando e só ouve a parte do Arthur Arthur Bender é especialista em Tinder tá acabando de me dar razão pelo fato de que eu sempre repito as mesmas histórias por quê? porque a audiência de rádio é muito móvel eu já escutei isso milhares de vezes ai meu Deus eu dei ouro pro ladrão é mas não sou eu que digo isso todo mundo repete o cara dá uma notícia tu pega a gaúcha às nove tu escuta uma coisa às dez tu escuta a mesma coisa às onze tu escuta a mesma coisa é porque a audiência muda é o que nós temos que fazer aqui por isso que eu tenho que repetir continuadamente que eu sou tá, Pintaldi então falando pra nossa audiência conta pra eles o marketing ou propaganda é um oferecimento dele? de novo tu ia esquecendo mas isso é uma responsabilidade tua não se tu é o dono da rádio e a responsabilidade de falar do anonciente sou eu nós somos sócios? ah, somos? então eu vou exigir meus ganhos, hein? pode exigir devolve o que eu te emprestei então Natália desempenhei agora comercialmente o teu papel de observadora plena quem é o nosso patrocinador master do marketing ou propaganda? só erra agora, né? Ivo Pants tá, fica onde? porque a sua obra? não não, cada um faz uma página não mostra isso o conceito o slogan da Ivo Pants isso marketing ou propaganda é um oferecimento de? Ivo Pants porque a sua obra? ah, e pra mim resta dizer o endereço a gente só fala não 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 é pra frase Ivo Pants porque a sua obra? não pode parar ae quer fazer de novo? porque no próximo programa tem quem? mas quem é que tá aí? Aline Nunes no com o programa? compraria pet mas ela já tá aí? claro porque ela é o próximo daqui a pouquinho ó, daqui a três minutos essa Aline tu conhece essa Aline? claro essa Aline é maravilhosa tu conhece ela? sim não, tu tem que escutar o programa dela ela faz o programa dela toda quinta-feira depois do nosso é óbvio que eu conheço ela terça e quinta às duas horas o porquê da minha pergunta tem uma justificativa é é que tu tá? te acha a estrelinha então tu faz chega aqui faz o programa na correria e já chama o Pinta Uber e vai embora então eu não então pra nossa audiência entender o Pinta Uber fica muito magoado comigo porque termina o programa eu vou embora é, tu chama o Pinta Uber em seguida e vai embora na verdade não espera nem terminar muito ali tô descendo aliás aqui ó faz dois minutos ó, falta dois minutos deixa eu começar a chamar tu não vai conosco lá no evento? não, hoje não então tá então vamos encerrar o programa tá, olha as lágrimas porque tu não vai lá conosco as lágrimas ah, entendi mas eu de qualquer forma essas ágrimas olha aí ó ah, pegou então tá gente não esqueça bem que hoje tem o Rock Made em Brasil e tem o Escuta as Minas também né? tem o Escuta as Minas e se eu ah não, hoje não tem o Escuta as Minas Escuta as Minas agora é segunda, quarta e sexta ai, perfeito tu já alterou por tua conta? aham porque ela pode fiz coisa da minha fiz coisa das minhas cabecinhas tu tá fazendo coisa tu tá fazendo coisa são muitas cabeças isso aqui na Natália ah, pra ser plena é muitas cabeças ela tá fazendo coisa da cabecinha dela é isso alterando as coisas aí sem falar com o vô a gente mudou até o nome da rádio não é mais eu? agora como é que é o nome da rádio? ah, não tinha devolve o que eu te emprestei devolve o que eu te emprestei ou devolve o que eu te dei esse é o nome não, devolve o que eu te emprestei foi emprestado foi emprestado ah, sim foi lá e voltou foi lá e voltou é isso foi lá e voltou devolve o que eu te emprestei é isso ah, claro devolução é isso né? devolve o que eu te emprestei me dá um dinheiro eu sou aqui muito discreto né? não, olha Márcia é o seguinte nós vamos encerrar o programa mas eu tenho que dizer uma coisa repetindo uma coisinha que eu falei rápido aqui que eu não parava de rir meia assistindo no programa o mestre e as cartas fora do baralho tá? e esse programa também eu vou rever hoje à tarde hoje à noite assim eu tenho algumas razões pra não ficar com saudade da Márcia não é mesmo? não, da observadora plena né? primeiro eu sinto saudade de ti depois dela mas tu vê a Natália todos os dias? eu não hoje aí? nem que te ver não, eu quero sentir saudade tem que saudade de mim não da Nath a Nath tu tem todo dia não, de noite ela vai embora eu fico sem ela mas aí a dona Sônia por favor entra em troco né? mas o que tem a ver uma coisa com a outra querida? tu não pode sentir saudade de alguém? claro que pode tu acha que eu tô falando da conotação sensual? não, eu tô falando da questão afetiva mas é disso que eu tô falando mas então por isso que eu disse que de noite pelo menos tu tem a dona Sônia eu não disse que não eu só disse que eu sinto saudade dela o que tem a ver uma coisa com a outra? eu não posso sentir saudade do meu irmão por exemplo de noite? não, não sinto posso, mas não sinto então vou encerrar o programa vamos encerrar por hoje né? porque hoje foi uma galhofa assim supra sumo do caos hoje né? eu não terminei o que dizer que esse programa não foi uma galhofa foi apenas marketing e ou propaganda pelo viés bem humorado demais hoje né? o Nilton Bento garanta que gostou tu gostou né Nilton Bento? escreve aí que tu gostou o maior defensor da galhofa do caos do caos é o Nilton Bento né? é tu que encerra né? tu já assumiu essa postura sim, mas eu tô sem o coisa hoje das nossas redes sociais cadê o papel que ela tem que encerrar aqui? eu tirei não é para o canal porque eu ia refazer porque a observadora plena não quer que a gente fale agora nós temos duas coisas mas eu posso falar a gente pode falar no Júlio nós temos duas coisas seríssimas para falar mesmo tá? sem devolução tá? na semana que vem começa não, começa sério começa conosco aqui a Maria Augusta Maria Augusta Nunes que ela vai fazer um programa para o público feminino também sobre? é o Plutus sobre qualquer assunto ela vai entrevistar pessoas do sexo feminino acima de 60 anos para falar de sexo de netos de preconceito de remédio muito bom de não sei o que de não sei o que altamente recomendado este programa é? não, tu vai gostar tu vai gostar é óbvio que eu vou gostar tu é essa Maria Augusta? não, pessoalmente não maravilhosa tu vai gostar dela mas eu já gosto dela ainda não não tem quem não gosta da Maria Augusta é, e a outra a Maria Augusta pode usar uma frase que eu fiz para mim mesmo quem não gosta de mim não presta e a outra quase como quem não gosta de samba bom sujeito não é é e a outra pessoa é a Janice Ramos Janice Dias Ramos que ela é jornalista tal ela tem bastante tempo de mercado etc, etc que ela vai falar de cultura ótimo a falta de cultura a não sei o que o excesso disso a falta de verba os apoios ou não sei o que e dar espaço para as pessoas o programa dela quero ver se tu aprova o nome se tu não aprovar a gente troca tá mimimi cultural é, gosto não, gosto tá aprovado é que a rádio é web então tem que ser moderna eu vou ter que ser moderna então agora vou criar todas as coisas nessa batida eu tô querendo mudar ah, e o Renato Pereira vamos ver se ele botou o pino no pé se ele vem ou não fala mal das pessoas que botam o pino no pé o Renato Pereira era o programa dele olha aqui ó sabe quem está online com o Irenita Boff mídia da agência Move que vai vir nos visitar semana que vem vem conversar conosco alô Irenita deixa eu esperar que nós temos que falar sobre a Casa Maria esse programa eu quero ver com a Irenita viu é assim ó Irenita já sabe ó vem pronta pra falar de Casa Maria Casas Maria e o do Renato Pereira originalmente o nome do programa era pra ser assuntos relacionados entre si contra terceiros porque vai ser uma confusão também o programa com ele aí fica muito longo não sei o que e eu tinha pensado uma outra coisa o nome do programa poderia ser Ué que ficaria divertido mas em função do mimio cultural me surgiu uma outra ideia que eu acho que é adequada pra um programa que tem um humorista com 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 a expertise do Renato que é KKKKK o nome do programa não fica moderna não não vai ser agora com o Renato Pereira e Roberto Pinaudi o mimio cultural tá excelente mas KKKKK tá péssimo não faz isso o que a gente faz observadora encerra o programa boa noite fiquem agora com Compraria Pet segunda-feira estamos de volta tchau 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 tchau